Coruja, antes de entrar no assunto, viu Coruja, é desses 10 quilos de drogas apreendidos em Juruti, ontem eu não estava com você aqui no programa, mas eu estava na direção, estava aqui o Agenô, eu fiquei sabendo Coruja que viralizou, rede social toda comentando, aquele grito que você deu imitando a vítima daquele assaltante de ontem, que tinha saído da delegacia de manhã e acabado sendo preso à tarde, porque ele tinha roubado a televisão da vizinha. A gente tem um vídeo que já viralizou, você sabia Coruja que viralizou esse vídeo? Estou te surpreendendo com essa notícia? Ele quando foi para a audiência de custódia, o juiz disse, revista, registra-se e recorre porque ele já é condenado. Agora, ele sai da cadeia um dia, não dá 24 horas, ele está de volta mais uma vez, porque furtou o televisor da vizinha dele, se ele rouba a vizinha dele, ele terminou a fazer com a vizinha do outro. Você quer rodar o vídeo aí, ou a minha filha vem de trabalho? A gente vai rodar o vídeo de ontem, Coruja, e você, quero ver se você se recorda como você agiu, né, porque os nossos telespectadores que adoram você, né, ficaram assim, surpresos. Vamos colocar aí, diretor, coloca aí para o Coruja se recordar, eu quero saber se ele consegue fazer novamente aí isso, porque eu já sei que... ...deus nos acusam, Genô! Ele foi logo pelo quintal da vizinha verde e roubou o televisor da vizinha, a vizinha! Socorro! Ladrão! E mesmo, Coruja, consegue fazer novamente, dar esse grito, Coruja, ao vivo? É, ele tinha elebido? Quando a vizinha viu ele dentro da casa dela? Ela fez assim, olha, Genô, e Daiane, e... Aaaaaaah! Ladrão! A vizinhança pegar e que maluco deve usar a padi cacete! Ela gritou... E aí ele já está almoçando hoje na cadeia, parece brincadeira, né? Para de brincadeira, mas é verdade, você é sensacional, adora a forma como você conta a notícia, porque você vive a notícia e nós já temos uma nova vinheta para o Bora Cidade, toda vez que vier uma notícia muito ruim, se você autoriza a gente utilizar esse seu grito, Coruja, autoriza! Não tem problema nenhum! Não tem problema nenhum! Olha, antes de eu dar a informação da droga lá de Juruti, o Nando que mora aí na Timbó, olha, eu recebo muita mensagem aqui do meu WhatsApp de moradores do estado do Paraná, o Nando mora na Timbó, e disse, Coruja, eu estou aqui em Belém, do estado de Santarém, dá um alô pra mim! É o Nando na Timbó, grande abraço, ele fica doido quando vocês estão aí apresentando e quando eu mando daqui ver em cima da vanidade, eles adoram! Muito obrigado, viu Nando, daí tem valor! Olha aí! A equipe do Coronel Gilson Júnior, comandante-geral da PMPA, lá na cidade de Juruti, o navio navegou, navegou, navegou do Amazonas até Juruti, destino Santarém! O que foi encontrado dentro do banheiro? Dentro do banheiro! 10 quilos de cocaína e oxi, quem é o dono do bagulho? Ei, 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 quem é o dono do bagulho? A polícia, militar no estado, fez a apreensão de toda a droga, mas o malandro tá ficando te ouvindo, desviou, perna pra quem te quer! E a polícia agora pegou as imagens lá da hidroviária, pra ver se identifica, quem é o dono da Moamba? Quem é o dono do bagulho? Eles vão deixar lá a encomenda, a encomenda de quem? Ei, Agenô? Ei, Daiane, a encomenda foi que é, hein? A encomenda do capeta, ela vai entrar para outro capeta aqui em Santarém, mas a polícia não encontrou a droga! O outro capeta, a polícia tá investigando pra saber quem mandou pro capeta e qual era o capeta que ia receber aqui em Santarém. Agora ficou logo lá, em Juruti. Amanhã tem mais matéria policial aqui de Santarém, porque o povo de Santarém acompanha o programa de maior audiência, o Bora Cidade. Alô, Agenô! Alô, Daiane! O beijo no coração e eu volto amanhã! Obrigada, viu, Coruja, por sua participação e a gente viu ali, viu, Agenô? Eu não sei se eu tô falando algo equivocado, mas pelas imagens a gente percebe que é droga de fornecedores diferente, porque cada embalagem é diferente uma da outra, tem pelo menos umas 13 embalagens aí, né? E ela é guardada dentro do banheiro de uma maneira... Certamente o que aconteceu, essa pessoa estava com a mochila fazendo esse transporte, avistou policiais militares ali, ficou com medo, vou ao banheiro, deixo essa droga aqui no banheiro e vou fugir, porque sabe que tráfico de drogas é um crime inafiançável e provavelmente o dinheiro que ele recebeu, né, como mula, não ia servir pra conseguir te pagar um bom advogado e tirar ele da cadeia. E aí